Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia pra você que é de dia, boa tarde. Pra você que é de tarde, boa noite. Pra você que é de noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, se não tiver, vai ficar se Deus quiser. E aliás, querer isso, vocês não tenham dúvidas. Gente, bora que há mais um babado? E olha, gente, que é em primeira mão, tá? Prestem atenção bem direitinho que eu sei que as meninas vão saber, vão interpretar bem direitinho. Vocês lembram que eu tinha feito uma resenha que eu comentei, não falei nomes, né? Mas entendedores entenderam que uma pessoa que eu sempre resenhava, sempre resenhava ela. E uma vez ou outra também resenho, que ela tinha se separado namorido, né? Porque ele tinha dado umas cordoadas nela, né? E sendo que ela sustentava o cara de tudo, de tudo. E aí, então, gente, o que eu descobri, né? Que veio até os meus ouvidos de Lins. Foi que essa dita cuja, né? Tá doida mandando recado pra ele no WhatsApp. E também telefona pra ele, mas ele sempre dá o jeito de não atender. Inclusive, foi um amigo dele que me passou essas informações, né? Informações. Aí tem gente que diz assim, é mentira, mentira não, gente. Mentira não, tá? Que quando eu trago alguma coisa aqui, tem todo o fundamento. Que mais cedo ou mais tarde, a verdade aparece, né? Tanto que eu tenho tudo aqui printado. Então. Aí eu me pergunto. A mulher apanhou. Foi humilhada. Ele disse poucas e boas pra ela. Disse muita coisa pra ela, gente. Muita coisa mesmo. No que ela passou dois dias chorando. Bateu. Fez. E a mulher, gente, ainda quer voltar pra esse cara. Por um encosto desse. Um preguiçoso desse. Que só vive às custas das mulheres que ele arruma. Se a mulher não tiver alguma coisa na vida. Ele não quer. É, gente. Eu não compreendo. Lembrando, gente, que ela é YouTube, tá? Ela tá falida, mas ainda é YouTube. Ela ainda tem um canal. Mas ela vive de outras coisas, né? Na outra rede social. Eu fico me perguntando. Gente, o que leva uma mulher a aguentar tudo de um cara que não tá nem aí pra ela, né? Que aquela ali era mais vucu-vucu, que era mais era sexo mesmo, mas era cama dos dois. Nunca vi amor entre eles. Nunca vi. E sim jogos de interesse. No começo ela queria ganhar visualizações em cima disso, né? Do namoro. Aí depois... Ela gostou do babado, né? Mas amor de verdade eu nunca vi ali, não. Então, gente. A mulher sofre na mão do cara. Se vai pra algum lugar com o cara, ela paga porque ele não tem condições de pagar. Não tem condições de pagar. E quando leva ela é pra um lugar chifrinho. E ela tem que pagar a metade da conta. Porque a maioria das vezes ela é quem paga. E quando ele leva ela, né? Uma vez perdida, levava, né? Leva pra aqueles restaurantezinhos de beira de esquina. Gente, não desmerecendo o trabalho de ninguém. De jeito nenhum. Não desmerecendo. Mas é assim que funciona, né? Porque eu acho o seguinte. Homem, gente. Tem que trabalhar. Homem tem que correr atrás daquilo que ele quer. Ah, gordinha. Mas não pode dividir conta? Pode. Claro que pode. Claro que pode. E deve, né? Mas o cara, gente. Viver só daquilo que a mulher proporciona pra ele. É até... Primeiro que a gente chama. É até desrespeitoso, né, gente? Até desrespeitoso. Pro homem, o cara. Com a cara... Ah, gente. Sinceramente, eu tenho vontade de dizer umas coisas aqui. Mas é muita falta de autoestima. Muita falta de amor próprio, né? Porque a gente, quando a gente se ama, a gente se gosta, a gente se valoriza, a gente não vai se sujeitar a servir de pano de chão pra homem nenhum. Nem que esse homem te sustenta de tudo. Não, de jeito nenhum, meninas. Nós, mulheres, temos nosso valor. Por isso que eu digo, gente. Seja mulher empoderada. Não seja mulher empoeirada, não. E não aguente nada de homem, não. Dizem que ele gritava com ela em qualquer lugar. Qualquer coisa, o cara já fechava a cara. Bipolar, né, gente? Essa é a palavra certa. Bipolar. Porque no começo, ela quem humilhava ele, né? Quem acompanhava o namoro, né? Antes dele ir morar com ela. A gente sabe que ela quem humilhava ele. Humilhava e o cara ficava com a cara de tarso, né? Aí depois ele deu a volta por cima. Por isso, meninas, não dê valor a quem não te dá valor. E a quem te valoriza. Deixa de correr atrás de quem não gosta de ti. Você vai gostar de uma pessoa que não gosta de ti pra quê? Você vai gostar de uma pessoa que não te valorizou? Pra quê? Ai, mas ele mudou. Muda não, minha filha. 99% não muda não. E outra coisa, se você namora, gente, presta atenção, tem os detalhes, tem os sinais. Se o cara grita contigo, tem uma conversa com ele. Se ele gritar de novo, taca ali o pé na bunda dele. Se o cara te empurra, na próxima ele vai te agredir. Você pode ter certeza disso. Por isso, não pense. Ah, ele não vai fazer não. Ele mudou. Muda nada, gente. E se você aceitar uma vez, ele vai te fazer de pandeiro. Ele vai te fazer de pandeiro. Eu sempre tive isso na minha cabeça, gente. Se minha mãe e meu pai nunca me bateram, por que que eu vou apanhar de uma pessoa que nunca me deu nada? Nem que dê. Que não é nada meu. Que não é nada. Não é nada. Nem que fosse. Se eu nunca apanhei dos meus pais, eu vou apanhar de uma pessoa que eu nem conheço direito? Me poupe. Me poupe. Se poupe, nos poupe. Por isso, gente, que acontece essas tragédias. Porque a mulher aguenta, acha que o homem vai mudar, muitas querem voltar, a maioria volta. A maioria, gente, que abre boletim de ocorrência, que dá queixa na delegacia da mulher, a maioria volta com o cara. E a maioria vai lá, ó, querer tirar a queixa. Eu acho que agora nem consigo mais tirar, né, gente? Fica lá pra sempre. Se eu não me engano. Antigamente podia. É complicado, gente. É complicado. É... É... Gente, eu fico até sem palavras, sabe? Porque... É surreal quando a pessoa não se valoriza. É complicado, porque a pessoa quer migalha, né? Vocês querem migalha pra quê? Vocês que aguentam homem abusivo? É, gente. Olha, outra coisa, gente. Ser abusivo, ser um homem ruim, isso é aquele que bate você, não. Também tem verbalmente. Isso aí também é um tipo de agressão, tá? Por isso, gente, essa criatura que é YouTube, ela não tem um pingo de amor próprio. Se ela tivesse, ela se valorizava. Gente, eu vou terminando. Beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.